Fala galera, eu sou o Dudoy e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje estamos novamente na série do Free Player, o Ranger Boladão, que vocês tanto amam, que tomou um couro nos MVP, né? E por causa disso, de tomar um couro nos MVP, eu tava pensando, eu acho que a gente precisa também, além daquilo que a gente tá fazendo com a botinha, que a gente tá juntando pra tentar fazer a botinha, que se vocês forem ver aqui, ó, já apareceu um monte de Mercuri novo, apareceu um monte de Cristal Bone novo, mas eu ainda não farmei muito, eu vou começar a me empenhar um pouco mais pra essa botinha aí, pra juntar as coisas, porque eu ainda tenho que pegar os Time Twister e os Time Twister é o mais difícil de tudo. O resto é até que simples de pegar, com os altos e com o meu personagem principal. Já os Time Twister, meu irmão, é embaçado, velho, é embaçado. Eu poderia tentar dropar uns Time Twister? Poderia. Se eu viesse, por exemplo, pra matar esse mini aqui, ó, o Clock, dava pra dropar um Time Twister. Se matar o Time Holder, também dá pra dropar um Time Twister. Então, ou seja, eu não consigo matar nenhum deles. Não consigo, então eu não vou conseguir dropar um Time Twister por enquanto. O que eu poderia conseguir dropar um Time Twister é na torre, levando meus três personagens, aí alguém me levando, três personagens pra matar esses caras que dropam um Time Twister. É o melhor jeito de eu conseguir aí um Time Twister. Ou seja, vai ser meio demorada essa bota. Isso eu já tenho ciência total que vai ser demorada essa bota. Eu já sabia que não ia ser rápido, mas é um objetivo um pouco mais a longo prazo. Mas nós precisamos de um objetivo também um pouco mais a curto prazo, que é, no caso, aumentar o nosso ataque. Eu quero aumentar o ataque do meu Ranger. E eu quero aumentar o ataque começando pelo livro. Aqui no livro, se a gente for ver, eu tenho 144 de ataque. É muito pouco. Eu parei de fazer tudo que eram as coisas do livro. Ou seja, o que eu parei de fazer? Parei de fazer as Food. Eu tenho aqui algumas Food, depois eu parei. Tá ligado? Eu fiz algumas, depois eu parei. Eu preciso ver onde que eu parei das Foods aí. Qual Food que eu fiz até pegar o bônus. Qual Food eu não fiz. Das de ataque, por exemplo. Essa daqui eu fiz, mas não peguei o bônus. Só desbloqueei. Teve várias Foods que eu só desbloqueei. E eu preciso começar a pegar os bônus dela. Então, isso é uma coisa aí que a gente tem que fazer. Outra coisa. Tem os Hats. Vocês se lembram? Eu fiz aqueles Hats lá. Fiz os Hats mais baratinhos. E depois, também parei. Parei também depois de fazer os Hats. Tem que voltar a fazer os Hats. E tem mais uma coisinha aqui no livro que vai aumentar o nosso ataque. Que são as cartas. Certo? As cartas também aumentam o nosso ataque. Tem várias cartas aqui que fazem aumentar o ataque depositando. E tem outras desbloqueando. Por exemplo, essa daqui. Se você desbloquear dá 3 de ataque. Essa daqui, se você depositar dá 4,5. A Yoyo aqui dá 6 de ataque se você depositar. Então, acho que depositar, eu não preciso dropar. Em teoria, né? Porque eu gostaria de dropar. Mas eu gosto de dropar no meu assassino. No meu assassino, eu quero ter tudo completinho. Aqui no Ranger, eu posso só depositar para ganhar o ataque. Certo? Eu penso assim, pelo menos. E aí, eu quero hoje tentar pegar algumas cartas dessas aqui. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho algumas cartas aqui que eu posso roletar. No caso, eu posso roletar essa, essa, essas 4. E também uma Green Petite. Porque eu já tenho uma depositada. E tenho aqui mais 3 ainda. Então, eu só preciso de 2. Então, essas eu posso roletar. Essa e essa, não. Mas o resto pode. E isso é a primeira coisa que a gente vai fazer. Por que a primeira coisa? Porque vai que eu desbloqueei uma carta boa aí nessas daí, né? É difícil. É difícil. É raro. É raro. Mas vai que a gente consegue, né? Então, vamos começar indo no Rei Poring para roletar isso aqui. Bom, então vamos lá, galera. Vamos lá. Deseja sorte aí. Já deseja sorte nessa hora. Porque, mano, vocês sabem que esse cara aqui é brabo, hein? Ele é brabo para não dar nada para a gente. Ele nunca vai dar nada para a gente. Ele não quer que a gente ganhe nada. Então, vamos lá. Eu vou colocar uma Munak. Duas Munak. E vou colocar também uma carta verde. Que aí eu faço ambos. Não, eu vou colocar 3 Munak. 3 Munak para dar mais sorte. Tá ligado? 3 Munak para dar mais sorte. Vamos lá. Rei Poring, me dá uma cartinha boa. Me dá uma cartinha boa. Boa, boa, boa. Vem, vem, vem. Carta. Ah, não, velho. Ah, não. Hornet não, mano. Sabe por que Hornet não? Puts, Hornet era a pior carta que poderia vir, velho. Opa, peraí. 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 Hornet sim, velho. Hornet sim. Na verdade, a Hornet era uma das cartas que eu ia comprar. Por isso que eu falei que era a pior que podia vir. Mas não. Até que foi ótimo. Era uma carta que eu ia comprar. Custava... Não sei se é 900k, 600k, alguma coisa assim. E agora já tem uma aqui, velho. Olha que maravilha. Mano, valeu o Rei Poring. Nossa, agora ele foi bem, hein? Agora ele foi bom, hein? Agora essa daqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Um Morong, uma Munak e uma Metaller. Vocês viram que três Munak deu sorte, né? Vamos ver se essa daqui vai dar sorte também. Vai, Rei Poring. Manda aquela cartinha boa pra gente. Vai. Aquela lá. Aquela boa. Que vale bastante grana. Não era essa. Não era essa. Mas essa até que é uma cartinha interessante. Interessante. Não é das melhores, mas vale aí quase 2 milhões, né? E aumenta aqui, ó. Depositado dá aumento dano de água. Bom, eu vou guardar ela por enquanto. Que eu não vou usar. Eu sei que eu não vou usar. Não era das melhores pro que eu tô querendo hoje. Mas é melhor que nada, né? Bom, e tem mais uma coisinha aqui, né? Porque como a gente abriu, eu tinha uns guardados. Agora eu tô com seis. Então vamos dar um merge aqui. Opa, mais um albinho. Vamos ver. Agora, agora, vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. Mas, ah, 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 mano. Essa daí é zoada, véi. Essa daí é zoada, mano. Pô, deixa eu ver o que que ela dá quando deposita ela. Cadê? Vamos ver. 3 de MDF, véi. Putz, essa é zoada. Deixa ela aí, vai. Deixa ela aí caso a gente precise ir. Na verdade, na verdade. Vamos dar uma olhada aqui Na verdade, galera, peguei mais umas cartinhas Que estavam ali, e eu vou tentar mais um Lembra que eu tenho uma Green Petite Aqui sobrando? Vou tentar mais uma, véi Vamos tentar mais uma Essa daqui, Martin, e uma Green Petite Vai, vai, me dá aquela boa, véi Duas verdes e uma branca, duas verdes e uma branca Vai, bora, 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 bora Ruim, hein? Ruim, hein? Pô, mano, eu achei que ele tava Do meu lado aí, véi, eu achei que ele queria Me dar umas cartas, porque ele me deu uma Uma carta que eu precisava desbloquear Agora ele me deu essas tranqueiras, tá ligado? Move speed, que merda Bom, deixa aí, normalmente as que eu desbloqueio Eu deixo a carta guardada, tá? Porque eu não gosto de Desbloquear e não deixar ela guardada Então as que eu desbloqueio eu deixo guardada É mania, mania, mania minha Eu podia tirar um monte de cartas, por exemplo, eu podia tirar essa Podia tirar desse aqui Desse aqui, podia ir tirando as cartas Aqui, roletando tudo, mas eu deixo aí Guardada, porque tem essa mania, né? Bom, conseguimos aí já um belo Bônus lá no Rei Poring, que é a carta Hornet, que eu ia comprar ela Sinceramente, ela tá na minha listinha Aqui, e agora eu não vou precisar Mais gastar com ela, uma economia Poderia ter vindo outras melhores E tal, mas já tem uma economia Então vamos lá, eu coloquei algumas Cartas aqui, não é uma lista Pra você seguir, pra quem quer seguir Não é uma lista, por quê? Por que que não é uma lista? Porque tem cartas Que eu tenho que dão ataque, por exemplo Essa, essa, essa Que eu estou desconsiderando Porque eu já tenho a carta, entendeu? Então é só, eu só coloquei as cartas Que eu não tenho e que eu tenho que comprar Aí eu tentei dar uma organizada Pelo preço, numas cartas que eu achei Eu vim aqui, ó, só pra vocês entenderem O que eu tô fazendo Eu vim aqui, coloquei ataque, coloquei fisical Dei o close e fui vendo aqui, ó Essa daqui é deposit, essa daqui é lote Aí fui vendo, uma a uma Quais que são as de deposit? Aí as de deposit, eu fui pegando e fui vendo os preços E vi as que eu achei que tava mais barata Certo? Não vi todas as cartas Só vi as que eu achei que tava mais barata E eu vou comprar algumas delas E quais que eu vou comprar? Vamos lá A primeira que eu vou comprar aqui Lembrando que eu vi pelo preço Vai ser a carta Lunatic Essa aqui, ó 400k, ela dá 4.5 de ataque Seria o ideal dar um lock nela? Seria o ideal Mas como a gente não tem Então vai comprando mesmo, né? Beleza, a segunda carta Também aqui é de arma E é a carta Múmia Cadê? Aqui, ó Opa, opa Aqui, ó Carta Múmia Ela custa 610k Mano, eu vou gastar uns 6 milhão Pelo menos, velho Vamos comprar aqui Beleza, ela vai me dar mais 3 de ataque Agora a gente vai pra carta Mist Case Se eu não me engano Ela deve ser de equipamento de cabeça Essa daqui, ó Mist Case 4.5 de ataque E mais um de Dex 666k Ó, ainda vou ganhar um de Dex de bônus Além do ataque Ainda vou ganhar um pouco de Dex A próxima carta Elder Willow Que é uma carta de acessório E custa 900k Agora já tá começando a ficar pesado, hein? 6 de ataque Já vamos comprar aqui também Compra essa cartinha Beleza A próxima é a carta Mímico A carta Mímico Ela é de acessório E ela tá custando aí hoje 947k, velho Então vamos lá, velho Mais 4.5 de ataque Beleza Agora a próxima carta É a carta Ioiô Que é uma carta de acessório E ela tá custando aí 994k São mais 6 de ataque É, é bom É bom Mais 6 de ataque Quase 1 milhão por 6 de ataque Começa a ficar pesado Começa a ficar pesado E a última carta Que é a mais pesada Que eu vou comprar aqui hoje É essa carta aqui de arma Wonder Card Certo? Ela vai me dar 6 de ataque Seria o ideal desbloquear? Seria Mas como eu não tenho como desbloquear Eu vou comprar Caso algum dia eu desbloqueie Aí eu vendo uma Então vamos lá 1 milhão e 339, velho Pesado, velho Aí, ó Comprei um monte de carta Gastei aí Vamos ver Gastei aí pelo menos 5kk Nessa brincadeira Certo? Quase 6kk Eu acho que foi 6kk Eu acho que deu 6kk Bango, mano Brabo, hein? Nossa senhora Eu não gosto de gastar dinheiro Vocês estão ligados, né? Mas vamos lá Vamos depositar todas aqui E vamos ver Quanto que a gente conseguiu aí Gastando 6kk De ataque no nosso livro Certo? Pronto, já depositei tudo E agora vamos lá Quanto que eu fiquei no livro de ataque? 193 Então eu ganhei aí 49 de ataque Nisso tudo A carta do Rei Poring A Hornet Mais as cartas que eu comprei Pra vocês verem Como é que vai ficando Cada vez mais difícil E eu tenho muito pouco ataque Vou falar sinceramente Tenho muito pouco ataque Eu quis ir pras cartas Pra mostrar essa opção também Pra vocês lembrarem Que tem essa opção Porque as vezes a gente esquece Por exemplo Eu tenho aqui muitas food Pra fazer Que vai me dar muito de ataque Eu tenho muitos hatch Pra fazer Que vai me dar muito de ataque Então é muito de ataque Que a gente consegue aí Só que tudo custa Um pouquinho de dinheiro, né? E cada vez vai ficando mais caro Então eu vou tentar aí Focar também Em paralelo com a bota Né? A Sexted Shoes A Advanced Sexted Shoes Essas coisas que me dão ataque Como cartas, capacetes E food Certo? Infelizmente Esse episódio vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se gostaram Não esqueçam de deixar o like Se gostaram mais ainda Se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Valeu Falou É nóis Tchau 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 Tchau.